Meu nome é Eustáico Vital Nolasco, ministro do Vital. Comecei a minha militância política e sindical em Belo Horizonte, ligada aos sindicatos metalúrgicos de Belo Horizonte e Contágio. Fui a oportunidade de conhecer vários companheiros, como o Nenor Seabra, que foi presidente do sindicato Cassato, o Mário Bento, e também a Conceição, que naquela oportunidade era secretária-geral do sindicato. A Conceição depois foi presa, torturada, barbaramente torturada. E participei da greve, da primeira greve vitoriosa, que foi a greve de 68, onde nós conseguimos, então, um adiantamento de salário. E ali, naquela oportunidade, eu gosto até de contar, porque o Jarbas Passarim foi numa assembleia e disse lá para os trabalhadores que a gente tomasse cuidado que ele tinha máquina de fazer cadáveres. E nós dissemos, o Nenor Seabra disse para ele o seguinte, Então, se você tem a máquina de fazer cadáveres, nós fabricamos as máquinas e manejamos essas máquinas. Depois disso, devido à perseguição política, eu vim para São Paulo. Aqui tive contato com os companheiros da oposição sindical. Organizamos aqui a oposição sindical de metalúrgicos de São Paulo. E nessa organização da oposição, participamos de várias assembleias, do movimento com a caristia, enfim, até que eu fui preso aqui em 1974, no Doicói de São Paulo, fui torturado. E depois fui para o DOPS e aquela situação toda. Depois da tortura e da prisão, eu saí e continuei a minha militância sindical. Fai no sindicato dos químicos de São Paulo. Depois participei do sindicato dos metalúrgicos de Osasco, onde ajudei na greve de 1979. Em Osasco, conheci várias lideranças também, como Zé Pedro, o próprio Ibrahim, e outras lideranças do movimento sindical, que também tinham sido perseguidas, tinham sido caçadas na época da ditadura. E naquela greve de 1979, aqui em São Paulo, onde foi morto aí o companheiro Santo Dias da Silva. Fizemos um grande ato de protesto, o enterro dele. E nós, já ainda no sindicato dos metalúrgicos de Osasco, como militante de base, demos um apoio e participamos daquela greve lá dos metalúrgicos de São Bernardo. Me lembro que nós saímos daqui, numa caravana muito grande de metalúrgicos daqui, e fomos para São Bernardo. Chegando lá em São Bernardo, a polícia estava cercando os trabalhadores na parte principal, e foi chegando aquele povo de São Paulo, aquele povo todo chegando, aqueles metalúrgicos que encurradavam a polícia. De um lado, os metalúrgicos de São Bernardo, e de outro lado, o pessoal que foi de São Paulo. Aí foi uma pauleira danada, foi a primeira vez que eu vi polícia com o rei de trabalhador. Enfim, e continuo a minha militância sindical até hoje. Sou sócio dos sindicatos metalúrgicos, depois fui diretor dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, junto aí na diretoria, junto com o Joaquizão, organizando os greves gerais de 85, e várias lutas pela redução de jornadas. E depois, foi eleito vereador, e continuo sendo sócio dos sindicatos até hoje, apesar de ser aposentado, mas quero morrer sendo sócio dos sindicatos metalúrgicos.